Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, já vamos para o 6º dia de Countdown to Christmas e por isso no vídeo de hoje, aquilo que eu vou fazer, por isso não, não tem nada a ver se é o 6º dia ou o tema do vídeo, mas basicamente no vídeo de hoje vou falar-vos sobre o meu cabelo, há imensa gente que me pergunta como é que eu faço os meus caracóis, os produtos que eu normalmente uso, aquilo que eu costumo fazer, se pinto, se faço nuances, o que é que eu faço ao meu cabelo para ele ter este aspecto assim, eu fiz há bocadinho estas ondas e elas ainda estão assim com este aspecto demasiado coiso, mas basicamente sempre que eu ponho alguma fotografia com o cabelo assim, com estas ondas e com elas mais evidentes, toda a gente me pergunta quais são os meus truques, por isso hoje vou revelar aqui alguns deles, já sabem não se esqueçam de fazer like antes de começar a ver o vídeo, subscrever o canal e agora sim vamos lá começar. Eu vou fazer um pequeno resumo de como foi o meu ano com o cabelo e basicamente eu este ano não fiz muitas coisas, eu não gosto de fazer muitas cores, muitos dramas no meu cabelo porque eu sinto que é isso que os estraga, já basta aquilo que eu faço dia sim dia não, que é usar ferro, os ferros estragam imenso o cabelo, portanto eu tento não fazer cor tão frequentemente durante o ano. Eu acho que vou ter que voltar um bocadinho ao ano passado, desculpa, não pode ser só deste ano, porque no final do ano passado, mais ou menos em setembro, eu até fiz depois no Countdown to Christmas 2016 o meu corte de cabelo, mais ou menos de setembro a outubro, eu cortei o cabelo por aqui o ano passado e desde então que ele cresceu, eu sei que devia ter cortado outra vez, mas ainda não cortei outra vez o cabelo, aquilo que eu faço é cuidar dele o ano inteiro para não ter que ir tantas vezes cortá-lo. Mentira, eu acho que provavelmente eu já cortei sim, só que foi tão pouco que nem contou, mas depois desse corte de cabelo bem curto, para mim foi curtíssimo, mas depois do corte por aqui, aquilo que eu fiz foi basicamente ir mantendo o cabelo cuidado e saudável. Máscara uma vez por semana, ou semana sim, semana não, deve começar, não faço todas as semanas. Eu gosto imenso de fazer óleo de coco, ao início eu confesso que não sentia grandes benefícios, mas ao longo prazo começo a sentir sim, de facto. E também vou misturando com os meus produtos da Teresima que eu também gosto imenso, que é o óleo de pontas, eu vou sempre usar um óleo de pontas nas pontas do cabelo e só no dia a seguir é que depois o lavo. Mas pronto, eu tenho alguns truques também no canal Love the Hair, eu vou deixar o link aqui em baixo na caixa de descrição com a minha rotina de cabelo, para que vocês conheçam também um bocadinho melhor aquilo que eu faço. Então, eu cortei o cabelo em novembro do ano passado, não o cortei até agora, depois aquilo que eu fiz foi, em fevereiro dei um banho de brilho, olhem, adorei dar um banho de brilho, foi quando eu fui mais ou menos para o New York Fashion Week, cortei mesmo muito, porque eu sentia que ou das duas umas fazia nuances, ou então cortava o cabelo outra vez, ou então pintava, e a solução que eu arranjei foi fazer um banho de brilho. Então, dei um banho de brilho que acabou por atenuar as nuances que eu tinha, e em vez de estarem tão abertas como por exemplo também estão agora, atenuou bastante, fiquei um tom mais escuro, mas o cabelo ficou super brilhante. Eu vou deixar também aqui o link de um vídeo em que vocês veem que o meu cabelo está muito brilhante mesmo, está espetacular, quero outra vez fazer este banho de brilho, mas pronto, isto foi durante o inverno deste ano, do início do ano, e lá para junho, acho que foi em junho, fiz nuances e adorei, e são as mesmas nuances que eu tenho até agora, porque na altura do verão eu gosto de ter sempre o cabelo mais clarinho, e eu peço sempre para fazer, vou explicar o que é que eu peço para fazer quando faço nuances, eu não gosto de madeixas ou de nuances muito largas, aquilo que eu peço sempre são baby lights ombre, é sempre isso que eu peço, porque baby lights são nuances muito, 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 muito fininhas, e ombre é porque eu não quero desde a raiz, porque quando nós fazemos desde a raiz, obriga-nos a fazer todos os meses as raízes, porque ficamos com uma raiz muito evidente, assim não, e é normalmente isso que eu faço, baby lights ombre, eu adoro o resultado, fica muito natural, difunde super bem com o nosso tom natural de cabelo, e faz com que dure muito mais tempo do que as nuances tradicionais, ou do que as madeixas, eu não gosto mesmo de madeixas. Em termos de coloração, foram então estas as duas coisas que eu fiz este ano, foi o gloss e as nuances, não cortei o cabelo ainda este ano sequer, ele está mesmo a precisar de um corte, mais ou menos, tipo, cortá-lo por aqui, porque ele está muito comprido e já tem as pontas um bocadinho danificadas, mas pronto, agora eu vou explicar-vos aquilo que eu faço para não ter de cortar o cabelo com tanta frequência, mas ainda assim o recomendado, é, obviamente, dependendo do vosso tipo de cabelo, é cortarem, mexe sim, mexe não, ou, cortar sempre um bocadinho, só que pronto, eu não adoro cortar e há quem precise mais do que ele cortar o cabelo com mais frequência, cabelos mais finos, mais fracos, o meu como é forte e grosso, eu não sinto necessidade de estar sempre a cortar o cabelo. Mas pronto, o recomendado é cortarem pelo menos uma vez por mês um dedinho ou de dois em dois meses, pronto, cada um sabe de si e pronto. Toda a gente quer saber qual é que é o ferro que eu uso normalmente para fazer ondas, eu tenho N ferros, acreditem, não tenho N, tenho três, pronto, tenho um que é mais corn e tenho dois circulares. Este é o ferro que eu usei para fazer, por exemplo, este cabelo, estas ondas, eu gosto imenso deste ferro, ele é da Babyliss Pro Stylist Tools. Este foi a Alice que me ofereceu no Natal do ano passado, portanto, eu não sei dizer nem quanto ele custa, nem pronto, não sei dizer mesmo. Mas pronto, estes produtos da Babyliss são ótimos, ele adapta-se, ele faz calor consoante a vossa espessura de cabelo e é mesmo muito bom. Eu gosto imenso dos caracóis que ele faz. Aquilo que eu costumo fazer sempre para que os meus caracóis durem mais tempo é usar laca, obviamente. Eu uso sempre laca, a minha preferida é esta da Therese Amé, que é a Make Waves e a sério é mesmo, mesmo, mesmo a minha preferida porque cheira bem, há lacas que cheiram tão mal e é horrível de usar, quase que sendo trenha pela garaganta e esta não, esta cheira é mesmo bem, aliás, esta, as da Therese Amé cheiram todas lindamente, eu gosto imenso da Max, da Volume também, quando quero que as ondas fiquem ainda mais tempo, como um casamento, uma festa ou algo do género, mas para o dia a dia eu uso sempre a Make Waves. Depois, uma coisa que eu faço é lavar o cabelo entre uma a duas vezes por semana apenas e acreditem, antes eu lavava o cabelo todos os dias, antes tipo há uns 5 anos, não foi tipo o ano passado, porque eu tenho muitos tics e hábitos e basicamente eu passo a vida, a passar a vida a mexer no cabelo e depois o meu cabelo como era mais, não era mais fininho, mas eu sinto como o cabelo hoje em dia tem mais corpo do que o que tinha e eu sinto honestamente que é por lavar menos vezes o cabelo. Tenho primas minhas e tudo que me perguntam, como é que faço para ter esse volume? Sim, o meu é todo escorrido e lambido e é um cabelo bom, as minhas primas têm cabelos bons, as minhas amigas também, só que há quem tenha dificuldade em levantar um bocado as raízes, em fazer estas coisas assim com o cabelo, sei lá, o cabelo ficar, estão a ver, ganhar mais textura, ganhar mais coisas e o truque para isto, eu vou revelar, estão preparados? Amanhã chega tudo ao trabalho e às escolas, assim com o cabelo, depois deste truque, este truque é mesmo muito simples, é não lavar o cabelo e usar shampoo seco, este agora está tapado porque eu levei este produto a um programa televisão, desculpem, e eles tapam-me sempre para as marcas que é para não se ver, pronto, é este de 3.5 que eu tenho usado, ele é o Voluminous Lock, este é o que dá volume, basicamente, põe as raízes e ele não deita quase pó branco nenhum, estão a ver? melhor, não deita, enquanto que há outros shampoos secos, que eu não vou dizer quais, que fazem um pó branco, é imenso, e é a pessoa a ter-se de agrega para tirar o pó branco, estão a ver? Isto de pó branco não é nada, juro. Basicamente eu aplico isto assim, nas minhas raízes, e enquanto isto fica a atuar, eu vou fazendo a minha maquilhagem, isto de manhã, e não lavo o cabelo, porque lavar o cabelo todos os dias de manhã, eu já não sei o que é que era da minha vida se eu tivesse que fazer isto todos os dias. Para já nunca tinha o cabelo com estas ondinhas, porque fazer ondinhas e lavar o cabelo de manhã é só o maior filme, implica lavar, secar, fazer ondas, quer dizer, uma pessoa nunca mais sai de casa. Não sei se vocês conseguem notar diferença, mas eu noto imensa diferença, desde há bocado para agora. Parece que o cabelo cresceu tipo 100 vezes, e depois uma coisa que eu faço é fazer estes movimentos assim, scrunch, não é? Antes eu tinha o cabelo super alivioso, por isso é que eu sentia a necessidade de lavar todos os dias, e hoje em dia combato com estes produtos que acabam por secar um bocadinho as raízes, e depois, no fim, ainda uso laca, portanto, uso laca que é para dar o volume e manter os caracóis no sítio. Estes dois produtos, na minha opinião, a sério, eu não sou hairstylista, eu não percebo nada de cabelos, eu estou só a partilhar aquilo que resulta comigo, e digam-me também nos comentários, o que é que resulta com vocês, que é basicamente eliminar todas as fontes de oleosidade do vosso cabelo. Portanto, se na raiz ele fica oleoso, vamos pôr shampoo seco para ele não ficar oleoso, tirar o excesso de oleosidade e ficar bonito, sem ficar baço, eu sinto que o meu cabelo, mesmo depois de aplicar o shampoo seco, não fica baço e sem brilho, e depois, no fim, as pontas, para quem tem o cabelo totalmente oleoso, da raiz até as pontas, que eu não acredito que seja muita gente, usem laca para dar textura e vai fazer com que não fique com excesso de brilho e gorduroso. E pronto, é basicamente isto que eu faço aos meus caracóis, ao meu cabelo, convém mantê-lo sempre saudável, façam máscaras de hidratação uma a duas vezes por semana, óbvio que se não conseguirem também não é o fim do mundo, eu não sou assim tão rigorosa com o meu cabelo. Resumidamente, aquilo que vocês precisam para ter um cabelo bonito é, supostamente, cortar de dois em dois meses, mais ou menos, lavar menos vezes o cabelo, ou seja, usar mais vezes shampoo seco nas raízes, embora isso faça alguma confusão a algumas pessoas, é a melhor coisa, vocês habituando-se a isto não vão querer outra coisa, usar laca para segurar o vosso penteado, os vossos caracóis ou o vosso cabelo liso. Depois, outro conselho que eu vos quero dar é usar sempre protetor de calor e fazer o mínimo de colorações ao longo do ano, malta. Não se ponham a fazer demasiadas colorações que vão estragar o cabelo todo. Eu digo isto com experiência própria, aliás, eu vou deixar também o link do outro vídeo, aqui na... acho que é deste lado, não, é deste... É de um destes lados. Vou deixar o link para que vocês possam ver a história do meu cabelo, que eu já fiz realmente muitas, muitas coisas. E é isto, eu acho que vou acabar o vídeo por aqui. Digam-me o que é que vocês acharam. Deixem ficar nos comentários todas as vossas dúvidas que vocês tenham em relação ao cabelo, alguma curiosidade que tenham mais em relação ao meu. Não me perguntem qual foi a cor que eu pintei, porque eu não sei mesmo. Aquilo que eu peço sempre é um caramelo, se isto vos ajudar. E pronto, malta, por hoje é tudo. Espero mesmo, mesmo, mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo, que vos tenha esclarecido e que vocês amanhã cheguem à vossa escola, a trabalho com um cabelo super volumoso e bonito. E pronto, vemos-nos amanhã novamente ao final do dia. Já não diga às sete e meia, porque o vídeo nunca sai às sete e meia, está sempre um bocadinho depois. Um grande beijinho a todos e até amanhã. Beijinhos! Este beijinho zeraliço. Amiga, se me tivesse a ver, um kiss para ti.